Dizem as estatísticas, e eu faço também as minhas próprias pesquisas, quando eu ando, por exemplo, nos táxis e pergunto quem vai no banco de trás? Afivela o cinto de segurança e há uma quase unanimidade dos taxistas, na frente quase todo mundo. Atrás, menos da metade dos passageiros. E eles revelam sua preocupação em serem multados, pois cabe ao motorista exigir que todos afivem os cintos. Eu vou mais além e ainda faço uma advertência para eles. Não se esqueça que o passageiro no banco de trás, sem o cinto, no caso de um impacto frontal, além de se ferir, ele pode provocar ferimentos ou até matar o motorista e o passageiro que vai na frente. Esta continua sendo uma incompreensível verdade. Por que os passageiros do banco traseiro imagino não ser necessário afivelar o cinto?